Bom, vamos resolver aqui a questãozinha 20. Indique a opção que corresponde corretamente a frase a seguir. É o repensar fundamental e a reestruturação radical dos processos empresariais que visam alcançar drásticas melhorias e indicadores críticos de desempenho. Ora, quando menciono a palavrinha reestruturação radical e alcançar drásticas melhorias, essa é a ferramenta da gestão da qualidade, aliás, desculpa, essa é a ferramenta da reengenharia. A reengenharia é que visa uma mudança radical, drástica ou efetivamente fundamental. Não é necessário que a reengenharia seja da empresa como um todo. Se for da empresa como um todo, muitas vezes eu tenho que mudar até a missão e a visão. Ela pode ser da empresa como um todo, pode ser apenas do departamento, como pode ser apenas de um processo, tá certo? Então, o enunciado trata-se da definição de reengenharia. Drástico, radical. Se eu vou demolir e reconstruir a minha casa, eu vou tomar em consideração todos os princípios da gestão da qualidade. Então, se cair que a reengenharia é parte da apreensão cultural, a reengenharia é parte do princípio que deve se deixar a empresa enxuta. É óbvio, né pessoal? Eu vou procurar reduzir ao efetivamente necessário. Então, se eu vou demolir e reconstruir a minha casa, eu só vou reconstruir aquilo que eu realmente preciso. Então, 20, letra C. 21, o Programa de Qualidade e Participação da Administração Pública, instituído no âmbito da Reforma do Estado de 1995, tem como princípios. Bom, antes da gente ler, vou colocar aqui à direita quais são os princípios instituídos pelo Programa de Qualidade e Participação da Administração Pública. Me acompanhe aqui na lousa, veja só isso aqui. Quais são esses princípios? 1. Satisfação do cliente. 2. Envolvimento Do servidor 3. Gestão participativa 4. Gerência de processos 5. Valorização do servidor 6. Constância de propósitos 7. Melhoria contínua 8. Não aceitação dos erros Como funciona isso daqui? Vamos lá. O Programa de Qualidade da Gestão Pública, ele vai estabelecer alguns princípios a serem analisados. O 1, por exemplo, fala de satisfação do cliente. Quando a gente fala de usuário, lembre-se que ele deve ser considerado como cliente, então ele deve procurar ser satisfeito. É isso que é qualidade. São as características do produto e do serviço que atendem às necessidades do cliente. Ponto 2, envolvimento do servidor, que é o que a gente chama de, ó, está diretamente relacionado com o 3, que fala de gestão participativa. O envolvimento do servidor é permitir a participação do servidor na elaboração do planejamento, na hora de atribuir responsabilidades, funções, dar mais autonomia, mais tarefas. Isso para garantir uma maior agilidade. A gestão participativa é a participação em si na administração. Gerência de processo. Procurar melhorar continuamente os processos de trabalho, para torná-lo mais enxutos, mais reduzidos, garantindo uma maior agilidade, redução de prazo de atendimento. Valorização do servidor. Com a administração burocrática, a regra e a norma era tão rigorosamente obedecida, que o servidor e o cidadão foram abandonados. Então é tomar em consideração de novo o servidor. Constância de propósitos. Ter uma continuidade no exercício das suas atividades. Melhoria contínua. Aprimoramento contínuo. E não aceitação de erros é para procurar fazer sempre o certo. Então vamos lá. Vamos ver. Esse 1. Avaliação e premiação das melhores práticas. Não é um princípio. Vai ser um objetivo. Eu pretendo avaliar e premiar as melhores práticas. Então isso aqui vai ser um objetivo. 2. Gestão participativa dos funcionários. Vai ser um princípio verdadeiro. 3. Gestão participativa dos clientes. Não vai ser um princípio. Falso. 4. Gerência por processo. Vai ser um princípio verdadeiro. 5. Identificação dos clientes. Identificação do cliente pode ser um objetivo, pode ser um requisito. Mas não vai ser um princípio. Falso. Decentralização das ações. Vai ser uma estratégia, mas não um princípio. Falso. Então, ó. Esses são os 8 princípios envolvidos no programa de qualidade e participação da administração pública. Não esqueçam desses 8 princípios. Tá claro? Facim, facim. Acredito que sim. Vamos continuar. A questãozinha 22 fala o seguinte. Escolha a opção que completa corretamente a lacuna da frase a seguir. Sempre quando as organizadoras fazem isso, deixa eu espirrar. A ti. Fazer, ô, Giovana, por que tu não solta o teu espirro? Tu não tem noção quando eu espirro. É o espirro tipo assim. A ti. É um negócio assim, escandaloso, grosseiro, fuleraje, viu? Só falta derrubar o prédio lá de casa. Então, olha só. 22. Escolha a opção que completar corretamente a lacuna da frase a seguir. Pessoal, quando a gente fala de completar uma lacuna, é porque a gente vai ter um espaço. Com certeza, todos os itens vão encaixar em concordância e vai ficar bem bonitinho no enunciado. Só que tem que ficar atento qual é realmente o conceito. Então, olha só. Ele diz, tananã. Refere-se à maneira pela qual uma organização pretende aplicar uma determinada estratégia, geralmente global e de longo prazo, criando um consenso em torno de uma determinada visão de futuro. Quem é que pretende aplicar uma estratégia, geralmente global e de longo prazo? Pessoal, esse vai ser o nosso planejamento estratégico. Letra D. A flexibilização organizacional é a capacidade da empresa de se adaptar ao processo de mudanças. A flexibilidade é necessária para garantir que a empresa se adapte à rapidez com que o seu entorno está mudando. Um programa de qualidade total é uma sequência de atividades, tarefas que vão ser implementadas para garantir que todas as atividades do processo consigam atender às necessidades do cliente. Benchmark é uma ferramenta de cópia, de imitação, de mensuração, de comparação da empresa com algum outro que sirva de exemplo. Esse outro é chamado de benchmark, é o sujeito que está sendo comparado. Isso para que a empresa fique atenta para ver como está a sua atuação. Se ela está fazendo melhor que o concorrente, aí é bom. Ela pode, inclusive, aumentar o preço do produto ou serviço ou continuar o mesmo preço, mas procurar expandir o seu mercado. Se ela está igual, está meio cruel, pois o critério de desempate é muito relativo. Se ela estiver pior que o concorrente, aí está péssimo, porque ela está perdendo clientes. O aprendizado organizacional é uma estratégia de implementar o conhecimento adquirido para garantir melhores resultados. O aprendizado organizacional é uma valorização do conhecimento, um intercâmbio de experiências, onde o processo de melhoria vai ser na empresa como um todo. Procurar-se incentivar o treinamento, desenvolvimento das pessoas, desenvolvimento organizacional, para garantir a sobrevivência da empresa e o crescimento. Então, 22 letra B de dado. Muito bem. 23. Indica a opção que define corretamente benchmarking. A, é uma técnica por meio da qual a organização compara o seu desempenho com o de outra. Perfeito. Esse é o benchmarking. B, capacidade que a organização tem de superar os concorrentes. C, capacidade de organização tem de integrar as partes do sistema. Essa é a visão sistêmica. Visão sistêmica. Vamos colocar aqui. A. Técnica gráfica de representação das atividades no tempo. Representação de atividades é um fluxograma? É. Técnica de geração de ideias que se baseia em suspensão de julgamento. Aí é tomar uma decisão mais impessoal. Muito bem. Questãozinha 24. Indique a opção que apresenta um princípio que não está relacionado com programas de qualidade. Que não está relacionado a fazer produtos sem defeitos de fabricação, atender as necessidades específicas do cliente. C, redesenhar de forma radical os processos. D, eliminar desperdícios. E, planejar e manter um processo de aprimoramento contínuo e gradual. Bom, fazer produtos sem defeitos de fabricação pode ser um princípio. Atender as necessidades específicas do cliente, tudo relacionado. Redesenhar de forma radical os processos é a reengenharia. E a reengenharia não é um princípio da gestão da qualidade. A reengenharia é uma ferramenta utilizada quando a empresa está em uma situação drástica, crítica, ou está prevendo que ela vai prever essa situação crítica. Então, letra C não vai ser um princípio. A reengenharia vai ser uma ferramenta onde eu posso aplicar uma mudança radical dos processos. Está claro? Muito bem. Então, 24, letra C. 25. Estou meio agripada, pessoal. Foi mal. As frases a seguir referem-se ao processo de planejamento estratégico. Classifica as opções em verdadeiras ou forças. O planejamento estratégico é capaz de estabelecer a direção a ser seguida pela organização com objetivos de curto, médio e longo prazos e com maneiras e ações para alcançá-los que afetam o ambiente como um todo. Eu te pergunto, o planejamento estratégico vai ter objetivos de curto, médio e longo prazo? Falso. O planejamento estratégico vai orientar os planejamentos táticos e operacionais, mas os objetivos do planejamento estratégico são de longo prazo. Segundo a afirmação, o planejamento estratégico de forma isolada é insuficiente, sendo necessário o desenvolvimento e a implantação dos planejamentos táticos e operacionais de forma integrada. Verdade. O planejamento estratégico sozinho não vai conseguir a eficiência organizacional. É necessária a implementação do tático e operacional para ter melhores resultados. Perfeito. O planejamento estratégico é o desenvolvimento de processos técnicas e atitudes políticas, os quais proporcionam uma conjuntura que viabiliza a avaliação das implicações presentes de decisões a serem tomadas em função do ambiente. Ele diz que o planejamento estratégico é o desenvolvimento de processos técnicas e atitudes políticas. Quem vai fazer isso, a parte de técnicas, a parte de atitudes políticas, vai ser o planejamento tático e o planejamento operacional. Falso. O planejamento estratégico é a abordagem mais global. Então, já vimos que a primeira está falsa, depois verdadeira e depois falso. Falso, verdadeira e falso. Só pode ser, ó, letra A. Não é isso? Isso mesmo. Continuando. O planejamento estratégico é, normalmente, de responsabilidade dos níveis mais altos da organização. E diz respeito tanto à formulação de objetivos, quanto à seleção de cursos de ação, a serem seguidos para a sua consecução. Verdadeiro. Ele é responsável dos altos executivos, gerentes gerais, e ele vai orientar os outros níveis. O planejamento estratégico é uma ferramenta que tem como fases básicas para a sua elaboração e implementação o diagnóstico estratégico, a definição da missão, a elaboração de instrumentos prescritivos e quantitativos, além do controle e da avaliação. Perfeito. O diagnóstico estratégico, ele pode ser feito por uma ferramenta chamada de análise Svot. Nessa análise Svot, a gente vai identificar as fortalezas, oportunidades, fraquezas e ameaças. Eu vou estabelecer os objetivos da empresa, as metas da empresa e as estratégias, quais são os caminhos para que essas empresas alcancem os objetivos. Então, aqui o último. Verdadeiro. Questão 26. A questão 26 fala sobre 6 Sigma. Lá na frente a gente vai aprofundar. Mas eu queria que ficasse bem claro qual é o conceito de 6 Sigma. E aí a questãozinha 26, eu não quero que vocês leiam os outros itens, vocês só leiam o enunciado. Então, olha só, 6 Sigma é uma estratégia gerencial que se baseia em técnicas de controle estatístico, pelo qual se busca eliminação de defeitos e desperdícios a uma taxa de 3,4 falhas por milhão. Sabe o que é que significa 3,4 falhas por milhão? Perfeição significa 99,9966% de perfeição. Tu tem noção? Então, é justamente uma técnica de controle estatístico para garantir o mínimo possível de defeitos, para garantir o máximo possível de assertividade. O resto aqui não serve como instrumento de estudo. Muito bem. 27. Como o controle tradicional tornou-se insuficiente para fazer face às necessidades das organizações, foram criados sistemas de controles que pudessem dar uma visão de conjunto das diferentes dimensões do desempenho da organização. Indique a opção que define corretamente as ideias de BSC, o Balance Scorecard. Nós vimos que o BSC, ele vai estabelecer indicadores de desempenho para garantir a execução do planejamento estratégico. Eu vou estabelecendo ali quais são os níveis que eu pretendo chegar, para que aquele objetivo, para que aquele resultado estabelecido seja alcançado. Isso é para que a empresa tenha um rumo, tenha uma direção. Não vai chegar a alcançar seu objetivo às cegas. Aí eu não sei qual a velocidade que eu estou. Imagina você dirigir um carro sem saber a velocidade, sem saber quanto é que tem de gasolina, sem saber quanto falta para chegar. Um avião assim, imagina. Então a pessoa vai aterrorizar, vai aterrissar, vai sem saber como é que vai chegar. Pois justamente o BSC, ele vai servir como um indicador de desempenho a ser seguido para poder garantir a execução do planejamento estratégico. E aí as perspectivas só podem ser relacionadas a cliente, processos internos, aprendizado e a perspectiva financeira. Nós já vimos isso daí. Então vamos lá. A letra A. É uma técnica que permite identificar os fatores críticos de sucesso que contribuem para o desempenho da organização. Pessoal, olha que interessante. Sabe o que é fator crítico de sucesso? A gente viu lá no módulozinho 1. Fatores críticos de sucesso é aquilo que é crítico, que é vital, que é importante para a empresa alcançar o seu sucesso. Um exemplo de fator crítico de sucesso para você é estudar. O que é muito importante, o que é vital para você alcançar o seu objetivo, que é se tornar servidor público? Estudar. Então estudar é um fator crítico de sucesso. E sabe qual é a ferramenta para identificar o fator crítico de sucesso? Sabe como é o nome da ferramenta? Fator crítico de sucesso. Olha só, o nome da ferramenta é FCS. Então olha só, para que serve a ferramenta fator crítico de sucesso? E identificar fatores críticos de sucesso. Faz igual a minha filha. Duh. Certo? Então essa vai ser a ferramenta. Letra B. É uma técnica focada na análise interna de pontos fortes e fracos e externa de ameaças e oportunidades. Isso aqui quem vai fazer é a análise Svot. A análise Svot, ela identifica que, ela afirma que, quem vai identificar pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças é a análise Svot. Agora, preste atenção aqui. Vou fazer igual a ambulância. Vixe Maria, minha ambulância saiu horrorosa. O pessoal desfaz, viu? Isso aí. Ave Maria. Olha, isso é ambulância. Como é que faz a usada de uma ambulância, menino? Não. Não. Desisto. Eu não vou fazer barulho de ambulância, não. Mas, cuidado. Ponto de vista de organizadora. Nós sabemos que fortalezas, oportunidades, fraquezas e ameaças. Qual é a ferramenta que pode identificar essas variáveis? Análise Svot. Mas, na prova do TST de 2008, que a organizadora foi o SESP, tinha uma questãozinha, dizia que o BSC poderia ser utilizada como ferramenta para identificar fortalezas, oportunidades, fraquezas e ameaças. E o SESP considerou verdadeira. Giovana, eu não estou de acordo. Não é problema nosso. Aqui, nem minha opinião, nem a sua opinião vale. Então, vamos relembrar aqui. ESAF não acha que isso é verdadeiro. ESAF diz, não, é da Análise Svot. SESP considera que tanto é do BSC como da Análise Svot. Está claro? As duas podem ser utilizadas para fazer um diagnóstico da organização. Muito bem. C, é uma técnica que permite evidenciar as relações de causa e efeito entre diversos fatores de sucesso organizacional. Causa e efeito é o diagrama de Ishikawa. Diagrama de... Causa e efeito vai ser o diagrama de Ishikawa. Ou de espinha de peixe, ou de causa e efeito. D, é uma técnica focada na busca da qualidade dos serviços prestados e excelência na gestão de negócios. Qualidade total. Se eu quero excelência nos negócios, nas atividades, nos serviços, isso vai ser a qualidade total. E, é uma técnica focada em dimensões do desempenho da empresa que se pode desdobrar em medidas específicas e indicadores. Opa! Isso aqui vai ser o BSC. E o BSC, quais são as perspectivas? Vamos aqui. Perspectivas. Borracha, borracha. Perspectivas. São quatro aspectos de perspectivas. Vala que coisa difícil dizer perspectivas. Pessoal, antes da gente ver as perspectivas. Pessoal, esse vídeo aí eu não gosto não, eu fico muito feia. Teve uma aluna que eu fico assim, olha, teve uma aluna que chegou pra mim lá na aula presencial. Aí, quando entrou, ficou assim, ó, e começou a rir pra mim. Aí, eu comecei a rir no primeiro dia de aula, né? Aí, eu disse, quem foi? Ela disse, professora, você tá muito melhor pessoalmente, o seu vídeo tá acabando com você. Aí, chegou, fiquei triste, pessoal. Não, eu não sou feia assim, não. Eu sou bem bonitinha, viu? Bem bonitinha. Bonitinha um escambau. Sou linda, maravilhosa. Bonitinha um feio, arrumadinho. Viu? Vamos continuar. Pois a menina ficou parada olhando pra mim. Olha o que aconteceu comigo no fim de semana. Eu fui pra um parque aquático com a minha filha. Aí, eu passo, aí, uma aluna lá de cima do brinquedo, assim, oi, professora. Isso aqui é Fortaleza. Oi, professora, eu sou de Porto Alegre. Eu estou aqui e eu vi você. Você, eu assisto a aula, eu não vou passar. Menino, o Brasil ficou desse tamanho, ó, desde que a gente gravou um online. É incrível. Legal, um beijão pra todo mundo, de tudo quanto é lugar. O Brasil todo é maravilhoso. Propaganda do Brasil. Perspectivas. Vamos, quais são as quatro perspectivas? Cliente. Financeira. Processo. Financeira, ó. Legal, ó. Era isso que eu tenho que me usar? Certo. Financeira. Processos. Aprendizado. E crescimento. Crescimento. Tá certo? Essas são as quatro perspectivas em relação ao BSC. Então, ele vai procurar estabelecer indicadores de desempenho. No Brasil, algumas instituições públicas já utilizam. Outras, infelizmente, só fazem a elaboração da ferramenta. Aí tem um instrumento que foi investido milhares de reais. Só que esse instrumento fica apenas ali para ser armazenado, para ser guardado. Para poder obter informações, é muito importante fazer uma avaliação do desempenho da empresa. Nunca o objetivo da avaliação é a punição. Eu posso avaliar para promover um indivíduo bem avaliado, para dar um incentivo salarial, para identificar o erro e corrigir, identificar necessidade do treinamento. Então, esse estabelecimento de indicador de desempenho vai garantir que a empresa consiga executar o seu planejamento estratégico. Estratégico. Está certo? Olha, estou recebendo muitos e-mails perguntando, Giovana, qual curso serve para o quê? Preste atenção aqui. Se tiver no seu curso gestão de materiais ou administração de recursos materiais, pode utilizar o mesmo material, as mesmas aulas. A gente ainda não começou a gravação de gestão de pessoas, mas possivelmente lá na frente. Então, onde tiver gestão de pessoas e administração de recursos humanos, você pode estudar. Está certo? A parte de administração pública, você fica atento, porque é muito comum que dentro do edital de administração pública, tenham coisas de direito administrativo, tenham coisas de direito constitucional, tenham coisas de administração geral. Está certo? É muito comum. Eu já percebi que as organizadoras fazem assim. Quando elas não sabem onde meter determinado conteúdo, tacam na administração pública. É incrível. É que eles botam qualquer coisa ali. E aí existem assuntos que não sou eu que vejo, existem assuntos que quem vê é um professor de direito. Existe outra matéria chamada de administração financeira orçamentária, que também não faz parte das disciplinas que eu dou. Está certo? As que eu vejo são gestão de pessoas, gestão de materiais, administração geral, gestão da qualidade, gestão de processos, gestão de projetos. Relações humanas e relações públicas, a parte de atendimento e marketing. Então essa é a parte que eu ministro. Está certo? Então fique atento. Mas não tem problema nenhum. Se você quer enviar um e-mail com dúvidas, pode perguntar. Está bom? Lembre-se que você sempre pode perguntar desse lado daqui. Sempre pode contar comigo. Está bom? Agora vá estudar. Faça um diferencial. Estude mais que o seu concorrente. Não serve de nada você estudar igual ou menos do que ele. Um abração a todos. E na próxima aula a gente continua. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho